A partir desta quarta-feira, haverá a fusão de dois partidos políticos no país. O PPS, que surgiu a partir do antigo PCB, depois da crise do movimento comunista internacional, se junta ao PMN, criado na década de 80, para disputar as eleições presidenciais. O novo partido já tem algumas características definidas. Ele será de oposição ao governo Dilma Rousseff e tem a intenção de apoiar a candidatura do atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos, à presidência da República. No Rio Grande do Norte, a nova legenda partidária começa com três deputados estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Mota, além de Antônio Jacome e Raimundo Fernandes. Os três são atualmente filiados ao PMN. No Estado, a nova legenda partidária fará parte da base de apoio do governo Rosalba Ciarline, uma vez que esses políticos que a integram já são próximos da administração estadual. Resta saber o destino do novo partido nas eleições de 2014, tanto no Rio Grande do Norte como no país.